E aí galera, beleza? Estamos aqui na Rádio Auleste nesse momento, seguindo o programa Lucas de Alencar que vai passar na TV aberta aqui de São Paulo. Todo mundo ligado aí, viu? Estamos aqui no preparatório do programa. Daqui a pouquinho vai iniciar o Lucas de Alencar. Acredito que vamos apresentar umas duas músicas, falar um pouquinho da carreira, vai ser show de bola. Esse camarada tem um talento, uma música bonita e hoje ele vem nos prestigiar aqui com essa arte bonita. Vamos lá! Luíde Santo! Aqui! E se você está triste comigo, quero entender Eu não passo mais nenhum minuto longe de ti O meu coração dispara quando estou ao teu lado Já sabemos como vai ser, serei seu amado Desistente sou, nada me detém Desistir jamais, não quero o seu bem Canto que eu freio, pra você se encantar Canto que eu freio, pra você me amar Canto que eu freio, quero te dizer 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 Pucca, já vem cá, tentando pra quebrar, você não vai conseguir ficar parado Beleza, beleza, beleza Ó, 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 camelô, você vende microfone aí? Por favor, tira aqui, isso E aí, tudo bem, Luiz? Beleza? Tudo bem? Na verdade, essa é a primeira música que tá sendo gravada Saiu até um clipe agora oficial no canal do YouTube Sim Que tá sendo uma homenagem ao Country Music, né? Por isso que a ideia foi fazer inglês, mas aí vem muita novidade em português também Pois é, galera, final do programa, participação show de bola aqui Mais uma vez, levando o Country a nível Brasil e internacional E não se esqueça, quem gostou, dá um joinha Se inscreva no canal oficial do Iti Santo